Olá, meu nome é Renan Valéria do Virgem, e hoje damos continuidade à introdução análise ambiental. Eu vou compartilhar a tela com vocês, compartilhar os slides. Bom, o que vocês viram na aula passada? Vocês viram os três grandes grupos de rochas, as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares, as metamórficas, viram também o ciclo das rochas, viram que o magma pode chegar até a superfície ocorrendo um derrame de lava, essa lava, ela vai se resfriar, vai originar rochas ígneas vulcânicas, vocês viram na literatura também como extrusiva, o magma, quando ele se resfria no interior da crosta, vai originar rochas ígneas intrusivas, as rochas magmáticas ou ígneas, elas podem passar por intemperismo, formação dos solos, erosão e deposição dos sedimentos, falei para vocês sobre as bacias sedimentares, sobre diagênese, e vocês compreenderam aí a formação das rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas podem ser sorguidas e passar por todo o processo formando novas rochas sedimentares, bem como passar por aumento de pressão e temperatura, originando rochas metamórficas, essas rochas metamórficas, elas podem ser sorguidas, passar por todo o processo novamente, para formar rochas sedimentares, que essas rochas sedimentares, elas podem passar por aumento de pressão e temperatura, formando então, né, dando origem novamente às rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas podem passar por fusão, gerando magma, e posteriormente aí, então, originando rochas magmáticas ou ígneas. As rochas magmáticas ou ígneas, elas também podem passar por aumento de pressão e temperatura, originando então, rochas metamórficas. Para quem gostou desse tema, quer que se aprofundar, segue aqui, recomendação de leitura, o ciclo das rochas na natureza, vai trabalhar também erosão, os agentes. Outra recomendação de leitura, o livro desse Fernando da Terra, um ótimo livro. E aí, agora vamos a alguns nomes, né, de rochas. Vamos começar aqui pelas magmáticas ou ígneas, né. Tem-se o basalto, que é uma rocha ígnea vulcânica ou extrusiva. Os granitos, que são formados pelo resfriamento do magma em profundidade, por isso são denominados de rochas plutônicas ou intrusivas. Nas rochas sedimentares, né, o arenito é uma rocha sedimentar clássica, resultante da deposição de areias, que após um processo de compactação e cimentação se transformam em rochas. A coquina é uma rocha sedimentar biogênica ou bioplástica, formada pelo acúmulo de conchas cimentadas. Os evaporitos, né, que são rochas sedimentares originadas pela evaporação em lagos ou mares rasos com concentração e precipitação de sal. O carvão mineral. O carvão mineral é importante mencionar para vocês, né, para vocês não confundirem com o carvão vegetal. O carvão vegetal, ele é muito utilizado nos churrascos. O carvão mineral é uma rocha sedimentar. originada pelo acúmulo aí de matéria orgânica, principalmente vegetal. Bom, agora com relação às rochas metamórficas, a ardósia é uma rocha metasedimentar, isto é, forma-se a partir de uma rocha sedimentar argilosa, que sofre metamorfismo de baixo grau. O mármore é uma rocha metamórfica que se forma quando o calcário é submetido a condições mais altas de pressão e temperatura. O guinás é uma rocha metamórfica de médio a alto grau, portanto, foi submetido a temperaturas e pressões elevadas. Vocês viram também na aula passada a pedogênese, né, a questão de formação dos solos, vocês viram aí temperismo físico, químico, biológico, viram os horizontes dos solos, né, mostrei lá para vocês os principais horizontes que vocês conseguem observar aqui nessa imagem à direita. Fiz a recomendação de leitura, né, do livro Formação e Conservação dos Solos. Aqui vocês conseguem observar uma sequência cronológica hipotética de evolução do perfil do solo. Fatores de formação do solo, né, material de origem, clima, relevo, organismos e tempo. Vocês viram também que dependendo do tipo de rocha, os solos podem ser mais argilosos, mais arenosos, né, vai influenciar na fertilidade. E aí a gente dá continuidade agora, né, com o termo ambiente. Derivado do latim, o termo ambiente, ele é composto de dois vocábulos, né, ambi, que significa ao redor, à volta e o verbo ir, né, que juntos vão formar ambire, ou seja, ir à volta, tudo que está à volta, ao redor. O ambiente, ele é objeto de estudo multidisciplinar, envolvendo aí a biologia, a ecologia, a química, a geografia, a física, o direito, a filosofia, a antropologia, a sociologia, a economia e, principalmente, a tecnologia e a gestão ambiental. Bom, no artigo terceiro da lei número 6.938, de 81, da Política Nacional do Meio Ambiente, define aí o conceito de meio ambiente no direito brasileiro, considerando o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. A lei abrange em sua definição a proteção do meio ambiente, do espaço, do lugar, que abriga e conserva todas as formas de vida e sua interação com diferentes fatores. A doutrina, ela classifica o meio ambiente como meio ambiente natural ou físico, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial e meio ambiente do trabalho. O meio ambiente natural ou físico, ele é formado pelo solo, pela água, ar, flora, fauna. O meio ambiente cultural, ele é formado pelo patrimônio histórico, o patrimônio histórico, artístico, arqueológico, espeleológico, cultural, paisagístico e turístico. O meio ambiente artificial, ele é constituído pelo conjunto de edificações, do espaço urbano, equipamentos públicos, áreas verdes, praças, ruas, avenidas. O meio ambiente do trabalho, que ele integra a proteção do homem no local do seu trabalho, a prevenção de acidentes, as condições enormes de segurança, saúde, higiene e salubridade do trabalho. É fundamental a observação e observação do meio ambiente em todas as suas vertentes. Não há vida saudável sem o equilíbrio ambiental. Quando a gente pensa no meio ambiente e a Constituição Federal, a gente vai direto para o artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí, para defender e preservar o meio ambiente, o poder público tem obrigações específicas previstas na Constituição Federal, e que, conforme o artigo 225, parágrafo 1º, são de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através da lei, vedada a qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. O meio ambiente é de uso comum do povo, não pertence a indivíduos isolados, mas a toda a sociedade indistintamente, é essencial e indispensável a sadia qualidade de vida, não há como se ter vida saudável sem a existência de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, a defesa e preservação do meio ambiente são dever do poder público, o poder público não atua se quiser, ele é obrigado a cumprir tais determinações em razão do mandamento constitucional. É importante ressaltar também que cabe à coletividade igual ao dever, pois todos temos o dever de defender e proteger o meio ambiente juntamente com o poder público. A Constituição Federal, ela protege o meio ambiente em todas as suas formas, a vida humana, a fauna, a flora, o que é muito pertinente, pois ainda desconhecemos grande parte de nossa biodiversidade, defender e proteger o meio ambiente. É importante ressaltar que essa obrigação não é para ser cumprida apenas para o momento atual, é para resguardar as gerações que virão a existir para que possam gozar também de um meio ambiente sadio e equilibrado, e quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente está pensando no sentido do desenvolvimento sustentável, que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Aqui a gente observa uma imagem do meio ambiente natural, aqui uma outra imagem do meio ambiente natural, e aqui uma modificação de ambiente natural, né? Exploração de jazida de ferro no município de Serra do Navio, e aí o homem deve ter consciência de que a proteção do meio ambiente deve fazer parte do desenvolvimento econômico, né? Bom, aqui a gente tem uma notícia, né, do jornal da USP, ó, Mercúrio gera fontes de contaminação nos rios e solos da Amazônia, né? Infelizmente, isso ainda ocorre, né? Veja que não é muito antigo essa reportagem, né? Que saiu do dia 22 do 3 de 2023, então tem pouco mais de um ano, né? E, infelizmente, isso ainda ocorre, né? Na questão do Mercúrio, ele é extremamente prejudicial às plantas e aos animais, principalmente os aquáticos, né? E os seres humanos também são impactados, né? Como que o ser humano vai ser impactado, por exemplo, né? Por via alimentar, né? Os ribeirinhos são muito impactados. Aqui a gente observa casas de ribeirinhos. Mais uma notícia aqui do jornal da USP, né? A poluição de Manaus altera funcionamento do ecossistema amazônico. Aqui a gente observa outra, né? No Acre e nos Andes, USP fará medições detalhadas da poluição da Amazônia. Essa daqui é de 2018, a pesquisa aí que foi desenvolvida, né? Porque uma das principais fontes de poluição do ar são as queimadas. Aqui a gente observa, né? Uma área que foi queimada, a gente consegue perceber aqui, visualizar os troncos que foram queimados. Uma área que foi queimada, a gente observa os troncos queimados. E para analisar a composição química desses poluentes durante a estação seca e poder entender os danos em maior profundidade, os pesquisadores aí instalaram equipamentos de medidas de emissões de queimadas em Rio Branco, no Acre e em Chacautaia, nos Andes. O fogo, né? Ele é utilizado para o desmatamento, né? Na Amazônia e é extremamente prejudicial à biodiversidade, né? Ele vai contribuir aí para as mudanças climáticas e afeta a saúde de milhares de pessoas. Aqui a gente observa uma... uma área, né? Que foi queimada, a Gleba Abelhas. Veja que essa imagem aqui, que retrata essa queimada na Gleba Abelhas, ela é uma aerofoto. Bom, durante a apresentação, né? Vocês observaram que tinha uma citação do Ibrahim, né? E esse aqui é o material, né? Que foi utilizado do Ibrahim Etial, né? Os demais autores aí. Recomendação de leitura para vocês também fazerem. Análise ambiental, gerenciamento de resíduos e tratamento de efluentes. Outro livro importante para vocês lerem, Análise Ambiental e Planejamento Sustentável. Introdução à Gestão Ambiental Pública. Análise Ambiental e Gestão do Território. Contribuições Teóricos e Metodológicas. Geoecologia das Paisagens. Uma Visão Geossistêmica da Análise Ambiental. Esse livro, acredito que todos já leram. Análise Ambiental, uma visão multidisciplinar. Ele já estava nas trilhas, né? Por isso que acredito que já foi realizada a leitura. Já o Processamento na Análise Ambiental. Um outro livro. Outra recomendação é Análise Ambiental e Gestão de Resíduos. O Meio Ambiente e Sustentabilidade. Também é um livro bom para vocês realizarem a leitura. Para quem ainda não fez os trabalhos, façam e utilizem aí as normas da BNT, né? Tem aqui a NBR 6023, a 10.520. Bom, deixa eu parar aqui de compartilhar a apresentação. Então, bom estudo a todos e até mais. Tchau. Tchau.